Que meu marido Me traindo Bem aqui, coisa linda Muito bonito, Paulo Andres Eu sou de estar me expondo Minha vida assim, sabe Já fui mais Mas É bem feito pra minha cara, sabe Porque você acredita Numa pessoa lascada Na vida Tenta botar pra cima Você coloca E acontece o que aconteceu comigo hoje, né Me vi numa situação Completamente complicada Pra mim Encontrei o meu marido com outra mulher Nos encontros Saindo Beijando Tava tão lindo assim o casal Que eu acho que até eu tava atrapalhando Uma torde Andressa Meu Deus Cara, totalmente duas caras Quem via Paulo antes Quem vê hoje, viu Eu até filmei Pra depois dizer que eu tô mentindo Cara, duas caras Esse negócio de amor De flores Que vocês viam sempre O tempo todo Me causou Ansiedade Me causou quase Uma depressão Sabe Totalmente duas caras Ontem me agrediu Verbalmente E foi pra cima De mim Então assim Eu tô de saco cheio Não vou mais Não vou mais me calar Eu vou falar E eu tô falando O cara é duas caras Não é essa pessoa Que vocês veem Bonzinho Me trata mal É cavalo Dentro de casa E assim Eu dei uma oportunidade Dei duas Dei três Mas eu não aguento mais Pra mim Meu casamento Acabou bem aqui Hoje Com essa palhaçada Bem aqui Fui traída E na cara Do